Olá, boa tarde. Começa agora mais um Link Sebrae, um resumo de notícias para quem é empreendedor ou sonha em abrir o próprio negócio. No programa de hoje vamos falar sobre franquias, um mercado de muitas oportunidades e bons resultados. Confira as dicas e programe sua agenda. Vem evento importante por aí. Interessados no setor de franquias não podem perder a ABF Franchising Week, que acontece até o dia 23. São palestras e atendimentos para quem tem interesse em partir para este ramo empreendedor. As atividades administradas pelo Sebrae São Paulo e pela ABF acontecem aqui na capital, das 9 da manhã às 5 da tarde. Confira os endereços nos comentários abaixo. As inscrições são gratuitas e quem quiser participar ganhará um ingresso para a feira Expo ABF, que começou hoje e vai até o dia 24 no Expo Center Norte. A Expo ABF é um dos mais importantes eventos de franquias do mundo e reúne 400 marcas. Para saber mais sobre o ramo de franquias, convidamos o consultor Rodrigo Palermo. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite. Rodrigo, o Brasil fechou o ano passado com mais de 142 mil unidades de franquias, 3% a mais que no ano de 2015. O número é atrativo, mas trata-se de um tipo de negócios com algumas regras, correto? Isso mesmo. A relação entre o franqueado e o franqueador é regulamentada pela lei 8.955, de dezembro de 1994, e ela dita todas as regras da relação empresarial entre o franqueado, aquele que comprou a franquia, e a relação que ele vai ter com o franqueador, que é quem detém a marca e os processos. E essa é uma lei que tem que estar bem atento com relação a essa relação, porque vai ditar as regras de como vai operar o negócio. Legal. Quais são os pontos mais importantes na hora de escolher uma franquia? Legal. Primeira coisa, o empresário, o candidato empresário, ele tem que fazer uma autoavaliação, para entender se ele realmente tem um perfil para ser um empreendedor, um empresário. Depois ele pode seguir para uma capacitação, entender um pouco o mundo empresarial, a gestão, a parte de planejamento. Nesse caso aqui já deixamos uma dica aí, para você entrar no site do SEBRAE e fazer um curso EAD. O site é o www.sebraesãopaulo.com.br. SEBRAE SP. E tem um EAD, que é a oficina em vista no planejamento, que vai ajudar ele a entender todo o planejamento de abertura de um negócio. E tem um EAD também, que é a oportunidade e visão de negócio, para ele poder estar entendendo um pouco mais dessas oportunidades, dessa visão empresarial que ele pode estar adquirindo com relação a isso. Fica a dica também de visitar a feira da BF. Depois, a outra parte, ele tem que fazer uma boa pesquisa de mercado, entender quais são, uma vez escolhido, mais ou menos, o segmento, a área de atuação. Ele ir no mercado e pesquisar quais são os modelos de franquia dentro daquele segmento, daquela proposta, ou da condição financeira que ele está planejando e está abrindo, pesquisar muito bem com relação a isso. E, por último, uma vez escolhido qual é a franquia que ele vai estar querendo adquirir, é obter a circular de oferta de franquia, que é justamente a regulação de como vai ser essa relação dele como empresário, como franqueado, com a franqueadora. Legal. E durante a Expo ABF, o SEBRAE terá um stand de atendimento. O que a gente vai oferecer para quem passar por lá, Rodrigo? Legal. Quem estiver passando lá pelo nosso stand do SEBRAE vai ter a oportunidade de participar da clínica empresarial, onde nossos consultores vão poder ajudar, auxiliar a ele, a entender um pouco mais para que caminho que ele pode estar seguindo. E todos os dias, a partir das 18 horas, na feira, nós vamos ter duas oficinas, uma oficina de fluxo de caixa e uma oficina para motivação de equipe. Ótimo. Rodrigo, agradeço a sua participação e agradeço também aos internautas que estão nos assistindo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários que iremos responder. O link SEBRAE vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 5h30 da tarde, na página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Esperamos vocês amanhã. Até. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto